Salve rapaziada, bicho solto, como é que vocês estão, beleza? Galera, é o seguinte, o aquário continua aqui na casa, não consegui ainda o transporte para estar levando esse bichão, né? Ainda estou negociando, na verdade pensando o que fazer, se eu vou desmontar realmente esse aquário e mandar montar lá em casa, ou se eu tento levar ele montado com guindaste e jogar lá em cima, não sei ainda, cara, não sei ainda, tá embaçado, tá embaçado, mas enquanto isso eu tenho que vir aqui na casa aqui, né, e estar alimentando, ainda bem que o proprietário, né, como ele não mudou ainda, né, ele deixou eu, ainda está alimentando as crianças aqui, sem mais nenhuma preocupação. Falando nisso, galera, ó, hoje eu vou alimentar aqui, ó, com lambarezinho, cortei os lambares pela metade, tá? Isso aqui veio lá da Big Fish, cara, os caras é monstro, os caras é monstrão mesmo lá. Não sei que é da região de Caracuí, Bosasco, Baruerim, Santana de Parnaíba, Minas, Sorocaba, pode vir aqui nessa peixaria aqui, que é zica demais, ó, tá aqui, ó, tirei algumas fotos daí, ó, tá vendo aí, ó, tem o telefone marcado, a galera aí, ó, show de bola, atendimento fora do normal, os caras é top mesmo, tá? Então, ó, a gente tem que dar crédito, né, se o negócio é bom, a gente tem que dar crédito, não é? E eles têm patrocinado aí, né, o bicho sorto, nessa alimentação de primeira, né, é, lambarezinho, é, manjuba, camarão, velho, camarão, camarão, velho, cê é louco, pai, nem eu tô comendo camarão direito, mas os peixes comem, velho, os peixes comem camarão, deixa eu abrir aqui o compartimento, eita, eita, bagaceira, abriu aqui, deixa eu abrir o outro aqui, aê, bom, vamos agora, bagaceira, ó, chega chegando, viac��ando, agora nós não vamos pegar embaixo, agora é pegar com terra e tudo mais, que, você é louco, mexeu, na velha, mexeu na velha doida, eita, ó, mexe deu uma fisgada agora, coisa linda, os ruios de lambaria, é só essa parada deles ficar tutuando aqui, eu não sei o que acontece, tem que pegar ar, não sei se é porque é congelado, que uns pegar ali e fica boiando. Olha o buramizão. O buramizão deu um beijo lá pra ver se você vai comer. Comeu. Aqui agora vai estar todo mundo puxando. Olha as cabecinhas as cabecinhas dos lambarim tudo flutuando ali. Tá, pega. O patrão tá reverendo. Olha o buramizão. Ah, perdão. Os bichos tem tudo lá pra bota, mano. Isso que é engraçado. Ela fica flutuando. Aí vai lá pra bota, mano. Então vou jogar aqui mesmo desse lado aqui. Porque a pressão da água deve pra lá, né? Então os bichos pegam aqui. A raiva tá comendo que é uma beleza também. coisa linda, ó. Raifinho, raifinho doidão, ó. Deixa eu ver lá aqui, Caruana. Ó. Eita, bichão. Eita o raifinho, ó. Né? Bichão. Aí, o... A merda aqui, a megalodói também tá coisa linda, hein. Vem aqui, ó. A aranã pegando em cima, ó. Top, mano. Legal, hein. Gostei dela pegar em cima porque como ela tem o... Como é que ela chama? Ela tem o drop, né? Então os olhos dela é mais pra baixo que pra cima, né? Mas se ela tá conseguindo pegar em cima... Eita, perna. Se ela tá conseguindo pegar em cima... Ó, aí embaixo ela pega aqui uma beleza, ó. Ó. Bicha pega mesmo, hein. Vai pinzão aí. Comendo. Pelo menos aqui, um B. Ó. Alá, mano, meu querido. Alá, alá, alá. Alá, o quê, rapaz? Ó o facó, quer ver, ó? Ele dá... Ele dá aquela sudada. Ele dá uma sudada, quer ver? Ó, ó, ó. Cê viu o jeito que o bicho dá aquela sudada, mano? Cê é louco, pai. Ele dá uma pegada no caboclo, já era. Esquece, esqueça tudo. Esqueça tudo. Acabou, hein. Acabou, foi toda... Toda panela de... Lambarizinho, ó. A mega comendo coisa linda o facó, ó. Pega. Ó, a pirarara vai chupar os três, quer ver, ó. Ó. Galera, esqueça tudo. Todo mundo encolhou. Aqui no conjunto só põe o linguado. O linguado tá quente, ó. Mas o bicho é meio... Meio lentão, tá quente ainda. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Deixa eu desligar a bomba. Pra ver se aqueles... Aqueles pedaços que tá de lambareiro na bola, se eles saem pra cá, os bichos vão. Ó, tem duas cabecinhas aqui. Tá voando? Vamos ver se ela vai pegar. Ela não vai enxergar, não. Ou vai. Ou vai. Ou vai. Vai, não. Vai, não. Não enxergou, não. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Não, ela já tá olhando. Ela tá focada pra baixo. Ela tá focada pra baixo. Eu tô olhando aqui embaixo aqui, porque eu tenho uma falc ali. Eu joguei uns pedacinhos de filézinho ali pra falc, mas... A focada tá querendo é nada. Olha, mano, ó. Pegou, pegou em cima aí. Ai, que linda. Que lindinha. Que lindinha. Barulho da... Da bota esvaziando. Mas não é o tamanho dessa mega. Ela adora, velho. Tá, pega, mano. É grande, velho. Eu me chamo. Uma vez eu quase pensei em passar ela, mas aí... Eu falei, mano, se eu passar essa mega desse tamanho, nunca na vida que eu arrumo uma grande assim. Nunca, 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 nunca. Ela é muito grande, velho. Muito grande mesmo. Olha, ela tá com o tamanho da pirarada. Talvez um pouquinho menor que a pirarada. Ela tá com 65, né? A mega... É pouca coisa, vai. Ela deve estar com 60. Vai, pra não errar, 60 centímetros essa... Essa megalodora aí. 60 centímetros, às vezes... Às vezes, a gente pensa que é pouco. Olha lá, viu? Pegou as duas cabecinhas que estavam lá em cima. Às vezes, 60 centímetros, a gente pensa que o peixe é pequeno. Porque, se for um peixe fino, 60 centímetros é pequeno. Vamos supor, um proto de 60 centímetros, ele é fino, fininho. Parece que é pequeno. Entendeu? Agora, um peixe igual um gurame, faca, que são... Eles não são só compridos, mas eles são bem robustos. Então, a impressão que o bicho é gigante. Porque tem peixe que é muito fininho, né? É igual lepe, mano. Você fala assim, nossa... Tô com um lepe de 50. Mano, mas 50 centímetros no lepe é fino. É fino. Em relação à minha forma, tá, galera? Em relação à minha forma. Agora, se você pega, vamos supor, um faca de 50 centímetros, megalodora, gurame... Mano, você vê que os bichos são tudo parrudos. É tudo uns bitelos mesmo, né? Porque ele é tanto comprido como largo. Rapaz, eu tô com uma saudade. Saudade não, né? Mas, ó... Duido, ó. Tá só olhando o peixe, pegou, não. Ó, agora não vai pegar, tá vendo? Ó, ó. Tá olhando, passou. Saudade não, meu. Não vejo a hora desse aquário pular pra... Pra minha casa, mano. Você é louco, mano. Não aguento mais saber que esse aquário tá aqui. Ai. Saber que ele tá aqui, eu não tô aqui, não consigo ficar de olho nos meus peixes. Graças a Deus aí, ó... O sistema todo tá funcional, não tá dando nenhum problema, né? Eu vou ver se amanhã, amanhã é quinta, sexta-feira eu faço uma TPA. Porque eu acho que já vai fazer, acho que um mês que eu não faço TPA nesse aquário. Então eu não queria mexer no sistema agora, porque se eu tô pra mudar o aquário, pelo menos eu faço a TPA na hora de eu fazer a mudança. Porque eu vou tirar metade dessa água, jogá-la na caixa d'água e completar com a água da rua. Então é como se fosse uma TPA. Aí depois eu levava os peixes, depois pegava a água, o restante de água daqui e jogava lá. Porque se eu fizer uma TPA, né, já vai comprometer um pouco as milhas, essas paradas aí que a gente sabe que perde um pouco, né? Então eu não queria, na hora de fazer a transição, dá ruim, entendeu? Por isso que eu tô segurando um pouco na TPA, entendeu? Pra ir a água mesmo desse jeito e na hora de eu fazer a transição, eu não ter problema, tá? É nisso que eu tô pensando. Mano, o vi tá muito sujo, mano. Você é louco? O vi tá sujo demais esse aquário. Vocês não tem noção, ó, risco aqui, ó. Risco não é... Caldo de alguma coisa, água, que os peixes pulam e bate aqui nessa parada toda aí. Caramba. Vamos ver se ela não vai pegar a outra cabecinha, né? Vai, vai, vai. Passa o batido. Quer saber, tá todo mundo de barriga cheia. Galera, eu vou ligar o sistema porque... Mano, tá com muita sujeira aí. E o que ficar parado lá, depois o pronto vai lá e encosta o bico lá Aí... Me encosta o bico lá e come. Aí, ó. Ligado às duas bombas. Já era. Aí, a filézinha ainda tá ali embaixo, a raia nada dela comer o filézinho. A bicha tá só... Olha, ela passa por cima do filé e não come. Mas olha que a fome apertar, ela vai comer. Porque tem os lambarizinhos ali embaixo, ali, mas eu não sei se ela é uma boa caçadora ainda, a ponto de pegar o filé, de pegar os lambarizinhos, né? Mas tinta animórica, a fome vem, ela aprende a caçar, ela aprende a fazer um monte de coisa. A água aqui ficou leitosa, hein, mano? Ficou leitosa. O pessoal tem me dado várias ideias aí, galera, pra mim tá fazendo a mudança desse aquário, né? Ficou, ah, bicho, tira os peixes, leva ele pra sua casa, põe na caixa d'água, coloca o seu aquário pra vender, o dinheiro que você pegar do aquário, você monta um outro, galera, mas não é assim vender o aquário, né, mano? Uma que é um aquário muito grande, não dá pra me vender mega, super barato, porque se eu for mandar fazer um outro novo, eu vou... Porque tudo aumentou, tudo, tudo tá muito caro. Então não compensa, cara. Não compensa mais eu pagar mesmo pro cara vir desmontar esse aquário, aí ele vai levar os vidros pra loja, vai limpar todinho os vidros, tirar toda a gordura, tal, tal, entendeu? Aí vem as placas limpinhas, aí ele chega em casa e monta, entendeu? Então é como se fosse o novo. Aí eu aproveito e já faço algumas alterações também no aquário, né? Eu quero fazer um furo aqui na tampa, porque eu falei pra vocês que essa tampa, ela é enorme e pesada, são pesadas demais essa tampa. Então eu quero fazer um furo aqui e lá na ponta pra mim fazer a alimentação, eu só coloco uma tampinha de vidro, faço um furo redondo, né? Eu não preciso ficar levantando essa tampa gigante, só levanto essa tampa quando eu for fazer a introdução de peixe ou ter que tirar algum peixe. Fora isso, a alimentação eu faço pelo furo, né? Que é com uma tampinha menor, óbvio, né? Pra ficar mais fácil, tá? Aí também eu já pego, já elimino aquela bota ali, ó, que ela acabou não funcionando aqui por causa do porcelanato, deu problema. Então eu já mando tirar aquela bota dali e deixo aquela janela de um metro que é a lateral, entendeu? Como vai ficar na lateral de casa lá da escada que sobe pro quarto, vai ficar... Deixa eu ver... Ah não, vai ficar essa lateral aqui, ó. Essa lateral preta que é da bota aqui vai ficar na subida pro quarto. Então eu vou ficar sem ver. E essa parte aqui vai ficar com a parede, ó. Vai sobrar só um tantinho assim da sala, ó. Tantinho assim. É por causa da escada, né? Tem a escada que passa lá, porque a parede tem quatro metros, né? Aí tem a escada, vai sobrar só um pouquinho assim. Mas mesmo assim eu vou tirar aquela bota que não tá funcionando e eu vou mandar tirar, tá? E o de resto vai permanecer a mesma coisa, tá? Aí depois eu vou mandar fazer o módulo aqui, fechar, fazer uma tampa aqui igual a do outro aparelho antigo, né? Não fechar toda ela, mas uma tampa só pra cobrir a iluminação e fazer a iluminação de novo, com aquele projeto que eu tava todo pra fazer, mas aí com a questão da mudança, né? Da casa. Então eu não tava com o foco de querer ficar tentando comprar peixe, tentando comprar iluminar, essas paradas aí, né? Eu falei, não, deixa eu resolver. Eu tinha algumas pendências, tenho algumas pendências ainda que eu preciso resolver, né? Eu resolvendo essas pendências aí, enquanto o aquário tá aqui. Quando o aquário for pra lá, eu já quero tá zerado de pendências, entendeu? E tá só focado no aquário mesmo. Ó o guranizão lá. Vamos ver se ele vai catar. Vamos ver. Ele olhou e não quis pegar, não. Ele olhou e não quis pegar, não. Eu não sei se ele pegasse esse peixe aqui. Olha, tem um que tá quase entrando ali na bota, né? Tá quase entrando na bota. e depois eu e eu tiro e se ele não tem que ele que ele que ele que ele é a dali esses ímã quando solta aqui mano ele fica rodando a parte todinho cola aqui para mim pegar a beleza então é isso aí galera novidade não tem nenhuma ainda preciso ainda não a gente levar esse aquário né alimentação top lógico né patrocinado pela pela big fish entendeu volta a repetir você que é da região de caracuíba ao redor aí cola lá big fish lá os parceiros lá gente boa só peixe de qualidade peixe top você tem jubão cola lá ah bicho solta mas eu não quero dar eu não tenho aquário então vai lá e compra peixe para você comer que o peixe também é de qualidade tanto para você dar para os peixes que o peixe comprou você comer os dois comem se você não tem aquário vai lá comprar lá um filhinho de sardinha um filhinho de tilápia cação é um monte de coisa lá que tem lá vai lá alimenta lá beleza galera tamo junto e é nóis